Ah, olha. Que beleza. Obrigado. Feliz Natal. Ah, árvore de Natal é de plástico. É sério? Ah, olha só, caramba, alegrou meu dia. Caramba, eu achei que fosse um copinho, mas é um copão. O que? Estamos no alerta de terremoto nível 5. Vocês têm que emitir um alerta de tsunami imediatamente. São 500 quilômetros cúbicos de pura rocha. É do tamanho de Manhattan. Se isso cair no mar, aí... Ela gera um tsunami. Ligue para o controle aéreo. Agora. Maior desastre natural da história da humanidade. Eu preciso saber se aquela mulher é minha filha. Escuta, estamos falando de um tsunami que vai afetar milhões de pessoas. O arquipélago pode ser totalmente destruído. O que é isso? Tobias! Não tem barcos suficientes em La Palma para todo mundo ir para Tenerife. Mas eu e o Tobias daremos um jeito. Se o avião não decolar agora, a gente vai morrer. A onda está vindo. A onda está vindo.